Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Educação a divulgação dos resultados do Censo da Educação Superior 2017. Vamos acompanhar ao vivo. Obrigado. Estamos acompanhando ao vivo do Ministério da Educação em Brasília a divulgação dos resultados do Censo da Educação Superior. Vamos acompanhar. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Educação novamente. É um prazer recebê-los hoje com o Censo Escolar do Ensino Superior de 2017. São dados muito importantes para a educação brasileira no ensino superior. Quero, antes de começar, comentar breves assuntos. O primeiro relacionado a isso, fazer novamente elogio público a essa instituição que é tão importante para o Ministério da Educação, mas, sobretudo, para o Brasil, que é o INEP. Nós temos uma riqueza de dados. Nós mesmos, ontem, comentávamos, né, Maria Inês, a quantidade de informações que nós temos e como elas devem pautar a construção e revisão de políticas públicas. Então, quero parabenizar em nome da professora Maria Inês e, aqui, especialmente, também do Moreno e toda a equipe que tem trabalhado com esses dados aqui do INEP. Parabéns mesmo pelo grande trabalho. Depois, a gente vai falar de grandes avanços que fizeram já até, enfim, inovações e que vocês vão ver durante a apresentação. Quero apenas informar que, hoje, o Ministério da Educação fará a transferência do recurso da primeira parte emergencial para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com relação ao Museu Nacional. A universidade nos apresentou ontem, né, ontem, no final do dia, ontem, durante o dia, trabalhamos com eles para poder fazer a transferência de 8 milhões e meio, aproximadamente, da primeira etapa. E teremos mais um complemento ainda para a segunda etapa, absolutamente em acordo e conforme o programado. Estaremos, nesta sexta-feira, lá, representados pelo secretário-executivo Henrique Paim, conversando novamente com os técnicos, visitando o local. Então, nesta sexta-feira, Henrique Sartori, é, olha, o Henrique Sartori, nosso secretário-executivo, estará lá na universidade tratando desse tema novamente. E estamos plenamente em conjunto, trabalhando para a reconstrução do nosso museu. Tivemos muitas agendas positivas nos últimos dias para a reconstrução e recuperação do acervo. Este momento, agora, vai ser muito importante com este recurso. As ações, assim que tivermos a liberação por parte da Polícia Federal, para entrar com a ação mais imediata. E a própria ação de emergência vai também apoiar as ações da Polícia Federal para ter mais segurança também para a conclusão dos seus trabalhos lá no local. Bom, dito isso, quero começar a apresentação. Aqui nós vamos divulgar dados principais. Hoje já estará publicado no site do INEP, a sinopse, os dados todos. Aqui nós fizemos alguns recortes, nós temos muitos dados. Esses dados são riquíssimos e podem ser feitos, e devem ser feitos outros recortes. Mas há alguns apontamentos importantes, especialmente com essa visão. Nós temos muitos desafios e temos que acelerar o ritmo e a direção do que a gente está fazendo no ensino superior, especialmente visando a expansão. E aqui a gente gostaria de começar apresentando um dado que é da PNAD, mas que é muito importante, inclusive, para contextualizar. Vocês vão ver muitos momentos aqui, o censo do ensino superior trabalhando. O INEP já trabalhou com dados importantes. E, quando a gente olha para o número, que é uma meta, é um desejo aumentar cada vez mais a média de anos de estudo da população, e aqui olhando especialmente para a população de 18 a 29 anos, ou seja, ainda jovens, mas que devem ter cada vez mais anos de estudo. No lado esquerdo, a gente pode observar que os 25% mais ricos do Brasil têm uma média de 13,1 anos. Os brancos têm uma média de 12,1. E aí vêm regiões, 11,8, e mulheres, 11,7. A média Brasil é de 11,3 nesse momento. Observem que, creio, pela primeira vez, Moreno pode me corrigir, mas creio que pela primeira vez os homens estão abaixo da média do Brasil. 10,9. Então, nós temos aqui também algo mudando cada vez mais as mulheres, ocupando mais espaço na formação, conseguindo concluir mais, avançar mais. Isso é muito importante. Mas ainda temos, lógico, uma grande desigualdade, todos conhecem, esse debate é muito importante para o país, na empregabilidade, na média salarial, que existe depois uma diferença negativa para a mulher, apesar de ela ter uma formação, inclusive, melhor. E isso é importante que o Brasil vai precisar enfrentar. Mas também vamos precisar enfrentar, no aumento da escolaridade, especialmente a situação de homens. A cor branca, com 12 anos, a cor preta, com 10,8. Temos um grande desafio aqui também. Precisamos olhar para as políticas afirmativas também nesse sentido. E observamos a grande diferença dos mais pobres, os 25%, com a menor renda, com a menor média de anos de escolaridade, 9,5. A distribuição da população ainda dentro de 18 a 24 anos, no quadro à direita, nós temos a frequência à escola e da etapa de ensino. Então, vejam que 39% da primeira linha, aquela maiorzinha, não frequenta e concluiu o ensino médio. 39% desta população, de 18 a 24, não está frequentando. Ou seja, o jovem terminou o ensino médio e não foi continuar os seus estudos na faculdade. Nós temos 8,9 milhões de jovens hoje nesta condição. Concluíram o ensino médio e não seguiram com os seus estudos. Temos também um grande contingente que não frequenta hoje nenhuma escola e também não concluiu o ensino médio. São 5,886,000 jovens. Aqui, de novo, só o recorte de 18 a 24 anos. Isso é muito importante. Porque esta é, certamente, a etapa da vida que o jovem deveria estar, mais do que nunca, buscando conhecimento, tendo oportunidade de acesso à educação, concluída já a educação básica nessa idade e já, quiçá, ter uma educação de ensino superior, uma educação técnica, ou seja, a busca constante de formação. Estão frequentando o ensino médio nesta faixa etária 9,9% ou 2,2 milhões. Estão frequentando nesta faixa etária 4,497,000. Ou seja, frequentam 4,5 milhões e não frequentam com a mesma faixa etária 8,9 milhões. Aqui, nós temos o número de concluintes do ensino médio no primeiro, entre a série histórica aqui de 2008 a 2016, com 1,761,000 jovens em 2008 e 1,829,000 em 2016. Inclusive, observem que em 2014 para 2016 houve uma diminuição de concluintes do ensino médio. Aqui, nós temos um número de jovens nessa idade em torno de 3,5 milhões que deveriam estar concluindo. Nós estamos perdendo jovens no ensino médio, é bom lembrar. Olhem o número de alunos do ensino médio, 7,930,000 em 2017, 8,133,000 em 2016. Nós estamos diminuindo. E isso também vai trazer reflexos depois para o ensino superior. A gente quer fazer um breve contextualização internacional para o desenvolvimento das pessoas e demonstrar que aquilo que a gente precisa no ensino médio também precisa ser discutido no nosso ensino superior e uma coisa vai afetando a outra. Aqui é um quadro muito interessante de um documento que foi publicado semana passada pelo OCDE, que demonstra, na cor azul, a faixa de idade de 25 a 34 anos. Este é o percentual da população que tem educação superior, de 25 a 34 anos. No triângulo vermelho, 55 a 64 anos que tem ensino superior. Ou seja, se pegarmos à esquerda, a Coreia do Sul tem 19% da sua população com 55 a 64 anos com ensino superior. Mas, na população mais jovem, ou seja, o avanço de uma geração para outra, ou até de duas aqui, nós temos 70% dos jovens dentro já com o ensino superior. No Brasil, nós temos um avanço muito pequeno de uma geração para outra e o Brasil ainda precisa crescer muito. Olhem ali bem à direita, 55 anos a 64, nós temos 11% da população com ensino superior. E melhoramos para, nesta geração de 25 a 34 anos, 16%. Vejam que, em um caso, a própria meta do Plano Nacional estabelece que nós devemos chegar em 33% até 2024, enfim. Observem que um bom exemplo para perseguirmos talvez esteja ali próximo da Alemanha, que tem, por exemplo, um grande número de ensino técnico, que são os programas vocacionais, o que é muito importante. Então, aquela relação do ensino superior é muito importante ter também com os programas vocacionais ou ensino técnico. Vejam como o Brasil ainda tem que avançar no ensino superior, mas olhem como estamos atrasados aqui quando juntamos e observamos um dado atrás do outro. O Brasil tem apenas 9% da matrícula no ensino médio em programas vocacionais. A Alemanha tem 38%, para ficar no exemplo. A Finlândia, 71% dos seus alunos estão em programas vocacionais. Então, quando você combina a rota que o aluno pode ter na sua vida, nós temos muito poucos indo para o caminho do ensino técnico e não conseguimos incluir todos também no ensino superior. Ou seja, o Brasil precisa crescer necessariamente nos dois pilares. A média da OCDE é de 44%, só para, neste caso aqui, dos programas vocacionais. Vamos, então, agora, feita essa breve contextualização, vamos aos resultados da educação do ensino superior de 2017. Esse é o quadro mais geral, com as estatísticas mais básicas, que são importantíssimas para o Brasil. O primeiro destaque que eu faria é, lá em cima, naquela cor, na linha mais escura, no azul, 2.448 instituições de ensino hoje no Brasil. Hoje não, em 2017. Sendo que destas são privadas 2.152 instituições de ensino. É importante dizer aqui que aqui nós estamos falando de instituições. Podem ser faculdades, podem ser universidades, podem ser centros universitários. Ou seja, de todas as categorias, essa é a quantidade de instituições. O número de cursos que nós temos no Brasil é de 35.380. Matrícula de 8.286.000. Um dado curioso, o ensino superior na graduação é maior já do que o ensino médio. O ensino médio está caindo. O ingresso total em 2017 foi de 3.226.000 jovens e, concluinte, 1.199.000 jovens. Vejam que aqui o ingresso está muito diferente já do concluinte. A gente vai mostrar depois para vocês algo importante sobre como a gente está perdendo jovens também no ensino superior, que estão abandonando os seus cursos. Educação no ensino superior sequencial, de formação específica, 4.248 no total. Estrito Censo, 361.530 alunos. Aqui é um papel muito importante das instituições públicas brasileiras. E no ensino, educação superior, o total, então, contando com essas outras categorias ali, 8.600.000 estudantes. A função docente em exercício hoje são 380.000. Com docente são 340.000. Esses são os dados de forma geral. Quando a gente olha aqui nesta coluna da Federal, só para destacar, a rede Federal tem 1.300.000 estudantes matrículas em 2017. Na rede estadual, as redes estaduais de ensino superior, tem 641.000 e 97.000 as municipais. Aqui a gente vai fazer um apanhado interessante, que foi feito aqui pelo INEP. É o número de vagas em cursos de graduação. Falando de tipo de vaga, segundo a categoria administrativa. Então, aqui, a gente até já marcou alguns que a gente acha interessante observar. São as vagas de curso de graduação, o que é ofertado para o futuro ingressante, para o jovem. Isso aqui é o que ele vai, quando ele vai procurar, são essas as vagas no Brasil ofertadas. Então, nós temos um total de vagas de 10.779.000 vagas ofertadas, sendo na rede pública 823.000 vagas. Somente na rede federal, nós temos 483.000 vagas ofertadas. No total, destas, 380.000 são novas vagas na rede federal e 99.000 são vagas remanescentes. O que são as tais vagas remanescentes? São aquelas vagas que o aluno eventualmente desistiu, ele entrou em outro semestre, está no meio do curso, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo semestre. Ele decide, esta vaga é reofertada para a sociedade por processos seletivos da própria universidade. São 99.000 vagas remanescentes que foram ofertadas em 2017. No total, a rede privada, vejam que das 10.779.000, oferece 9.950.000 vagas à rede privada no Brasil no ano de 2017. Aqui nós temos uma observação também importante. Número de vagas oferecidas no total no Brasil, 6.075.000 foram presenciais e 4.703.000 vagas em educação à distância. E aqui agora o número de ingressantes. Lá eram as vagas ofertadas. Quanto daquelas vagas foram efetivamente ocupadas agora? Vejam que o número de ocupação vai para 3.226.000 vagas. Na rede federal, nós tivemos 380.000 vagas ocupadas. E das vagas remanescentes, vocês lembram o número anterior? Vou botar aqui. 99.000 vagas remanescentes foram ofertadas e apenas 29.000 foram ocupadas. Ou seja, aqui é um desafio que nós entendemos para o Brasil ocupar melhor. Isso quer dizer o seguinte, tem vaga, tem um lugar para um aluno estar aprendendo, tendo oportunidade dentro de uma universidade pública. e nós não estamos preenchendo essa vaga. Nós precisamos criar opção para ocupar melhor. Eu falo melhor depois disso. Na rede privada, a ocupação foi de 2.636.000 alunos. Então, a proporção de vagas ocupadas aqui, por tipo de vaga oferecida, por categoria. Então, no verde nós temos as vagas novas, no vermelho nós temos as vagas remanescentes. Então, vejam que o total de vagas ocupadas é de 36%, porque a rede privada acaba oferecendo muito mais e ocupa 32%. Como eles são muito grandes, eles puxam. Mas observem que a rede pública ocupa 82% das suas vagas novas. Ou a rede federal, que inclui as universidades e os institutos federais, ocupa 91% das vagas novas. Ou seja, nós temos aqui um potencial, sem criar despesas, sem mais nada, de ocupar mais 9% ainda de vagas novas no ano de 2017, o que é muito importante. A rede estadual também tem espaço em relação a isso. No lado vermelho, nós temos as chamadas vagas remanescentes, que são aquelas que a gente comentou no slide anterior. Nós temos, no caso das redes federais, que é a que tem o melhor indicador de ocupação das vagas remanescentes, apenas 29% das vagas são ocupadas de novo. Nós temos aqui um grande desafio. E aqui, exatamente neste ponto, nós temos aqui algo que o Ministério da Educação está começando a trabalhar, especialmente diante desses dados, do potencial que nós temos de colocar mais jovens. Nós temos que incluir mais jovens na universidade. E se temos espaço na universidade pública, devemos fazê-lo. O Ministério vai conversar com a Andifes, que é a instituição que representa os reitores, já conversamos ontem. Vai conversar com o Conife, também, dos institutos federais. E nós vamos criar, ainda este ano, para estar em operação, para já 2019, um SISU transferência. Ou seja, um sistema, como nós temos o sistema, o jovem faz o Enem e ele encontra a vaga no SISU, onde ele quiser, no Brasil, do curso que ele deseja, com o modelo de adesão pelas universidades e institutos, também faremos isso para estas vagas remanescentes, com o objetivo de ocuparmos essas 70 mil vagas aqui que podem ser ofertadas. Então, eventualmente, o aluno que estiver em uma instituição já de ensino, num semestre semelhante, como é que ele acha essa vaga? Hoje ele tem que ir de universidade por universidade. Então, é muito difícil de garimpar, é muito difícil de encontrar. E, às vezes, nós podemos e deveremos ter um potencial de ocupação muito melhor do que 29% apenas dessas vagas já para o próximo ano de 2019. Em 2018, ainda teremos números, provavelmente, semelhantes. Lembrando que esse sistema vai ser discutido, vai ser construído, e ele vai ser por adesão das universidades. A universidade vai dizer se quer ou não quer participar, e ela vai parametrizar, assim como ela faz no SISU, para o ingresso utilizando o Enem. Ela diz se ela quer dar mais peso para determinada área, se ela quer dar mais vaga, se ela quer colocar menos vaga dentro do próprio sistema. E isso a gente também vai dar esta opção para as instituições de ensino federal. Também abrindo para as outras categorias administrativas, para as outras, especialmente estados e municípios, que se desejarem também utilizar esse sistema. Bom, aqui nós temos um número de ingressos em cursos de graduação, com uma série histórica do lado esquerdo, de 2007 a 2017. Vejam ali que nós tivemos, em 2017, um crescimento razoável, especialmente ultrapassando o que tínhamos em 2014. nós temos um número aqui de crescimento importante. Do lado direito, o bacharelado ocupa 1 milhão e 940 mil vagas, a cor azul da parte de cima. A licenciatura nos cursos de graduação ocupa 20% hoje do que é ocupado nos cursos, no número de ingressos. e a educação tecnológica, 19%, com 617 mil. Embaixo nós temos o azul, é educação presencial, e o verde, educação à distância. Hoje, educação à distância ocupa 33% e educação presencial, 67%. Aqui, só lembrando, um movimento histórico que é importante e a gente tem aqui muito bem demonstrado visualmente o crescimento das duas redes. A rede azul é a rede pública, a cor verde representa a rede privada. Vejam que o movimento do crescimento da educação privada no Brasil ele é muito grande, desde os anos 2000, o Brasil tem crescido constantemente nesta direção. Então, é importante, a rede privada é o que dá amplitude hoje para o atendimento no ensino superior brasileiro, e a rede pública tem tido um papel importante, tanto que cresceu novamente. Hoje, a rede pública representa 24%, e a rede privada, 75% em cursos de graduação. Quando a gente olha, então, aqui, mais especificamente para o número de matrículas em cursos de graduação na rede pública, especificamente, nós temos o azul mais escuro, que é o menor em cima, são as redes municipais. Hoje, ela tem 97 mil matrículas. Vejam o crescimento da rede pública, como é importante, como cresceu também. Nós temos, na rede estadual, que é o azul mais claro, 641 mil estudantes, representam 31% da matrícula na rede pública, em cursos de graduação. E a rede federal, que representa hoje, com 1 milhão e 300 mil alunos, podem ver que teve um crescimento considerável de 2016 para 2017, em número de matrículas, 63%, praticamente 64% das matrículas públicas em graduação são da rede federal, universidades e institutos federais. A rede pública cresceu razoavelmente. A rede federal cresceu 4,6%, a rede estadual cresceu 3%, e as municipais tiveram uma queda neste ano. A rede federal de educação em superior, então, com mais detalhes, a gente queria aqui fazer um destaque. Esse slide é a primeira vez, é algo muito interessante que o Inep trouxe para uma série de reflexões, e certamente esses dados nos levarão a observar com mais carinho o que acontece. O jovem aqui tem um movimento com o Enem, onde ele faz o Enem e onde ele vai estudar depois. Do lado esquerdo é a unidade de residência do estudante. 10 mil jovens de São Paulo fizeram o Enem em São Paulo e migraram para outras unidades da federação. Aqui todos os cursos de graduação possíveis. Você tem desde a medicina ao direito, as licenciaturas. Aqui temos todas as margens possíveis. Então, 10 mil 362 jovens em 2017 fizeram o Enem, são residentes de São Paulo, e se transferiram para alguma unidade da federação. Minas Gerais, 2.343, Rio de Janeiro, 1.923 jovens, Roraima, 52, olhando de baixo para cima, Acre, 63. Então, esta é uma movimentação interessante, que é a primeira vez que estamos observando. E, no lado laranja, é a unidade federal de destino do estudante. Daquele grupo azul, que migrou para algum outro estado, Minas Gerais recebeu 5.922 jovens que fizeram o Enem em outras unidades da federação. O Paraná recebe 3.291, a Paraíba 2.827, o Rio de Janeiro 2.325, o Rio Grande do Sul 2.152, Santa Catarina 2.012. Esses estados estão todos com acima de 2.000 alunos. Só um detalhe, que, em 2017, 31 mil alunos, ou seja, em torno de 10% dos novos alunos de instituições federais, se matricularam em uma unidade da federação diferente daquela da sua residência. Ou seja, 31 mil jovens, que é o total da esquerda, ou 10% do nosso ingresso, migraram de um estado para o outro. Os ingressantes da rede federal e a sua permanência. Aqui nós temos também um grande desafio. Dos 329 mil que ingressaram, aqui é um estudo apontado para a rede federal, permaneceram, aliás, trocaram, fizeram o Enem, e trocaram, fizeram o Enem novamente em 2017, ou seja, estão tentando ingressar em algum outro curso ou em alguma outra instituição, representam, dos 329 mil de 2017, 69 mil jovens. 21% dos jovens que ingressaram em 2017 fizeram mais, voltaram para voltar a fazer o Enem de novo. Ou seja, daqui é um indicativo importante, algo que precisa ser aprofundado no Brasil, é entender a causa e os efeitos disso, de o jovem entrar na faculdade ainda querendo descobrir o que é, e talvez essa falta de oportunidade de experimentação dentro do ensino médio seja, e já foi dito por algumas universidades, que esse seja um dos grandes desafios. Aqui a reforma poderá ajudar, porque o fato de ele aprofundar talvez dará mais condições para o processo de escolha, acertando e errando. Mas 21% dos jovens é um indicador muito elevado. Lembrando que isso é um potencial de desistir do curso, vocês vão ver, depois eu vou voltar nesse ponto mais à frente. A evolução do número de matrículas na rede federal, então, por modalidade de ensino. na rede federal, nós saltamos de 1.249.000 jovens para 1.306.000 jovens na rede federal, do ano de 2016 para o ano de 2017. A série histórica de 2007 até 2017 mostra o crescimento constante que nós temos tido de alunos na rede federal. A cor azul é o presencial, ali nas barras, e a distância é a cor verde. 92% dos alunos na rede federal são alunos presenciais e 7,8% são alunos de educação à distância. A rede federal, apenas para comentar, do Ministério da Educação, tem 63 universidades e 40 institutos federais. E ainda temos algumas faculdades que são ligadas ao Ministério, como o INES, temos aquelas que são do Ministério da Defesa, que são o ITAMAN, enfim, por exemplo. Na distribuição da matrícula da rede federal, por organização acadêmica, a primeira pizza à direita ali. Nós temos em universidade a cor azul, em faculdade, que quase não aparece na rede federal, muito pequena, e institutos federais e CFET, que representam 14%. Ou seja, o modelo principal em percentual, pelo menos, é das universidades. é necessário olhar de novo a importância dos institutos federais. E aqui a gente está falando em nível superior. Nós não estamos falando da matrícula de ensino técnico médio integrado, por exemplo, que existem nos institutos federais e outras modalidades tantas que eles atendem. Aqui é o que eles atendem hoje em nível de graduação. A distribuição da matrícula na rede federal por grau acadêmico. Opa! Quem mexeu aí? A distribuição da matrícula na rede federal, então, por grau acadêmico, isso é muito interessante. Baixarelado, nós temos 67% hoje das matrículas. Em licenciatura, 350 mil, com 27% e 76.006% em cursos tecnológicos de curta duração, dois ou três anos, dependendo do tipo do curso. Vamos falar um pouquinho de rede privada agora. Ela é muito importante na educação superior do Brasil. Ela representa 75% de todos os alunos que estão no ensino superior. Então, não tem como falar de educação superior no Brasil e não discutir também a existência da rede privada. Ela é a forma hoje que nós temos de maior ingresso dos nossos alunos. A rede privada conta com mais de 6 milhões de alunos, com a participação realmente efetiva, especialmente em grandes centros. E aqui nós temos a matrícula na rede privada por tipo de financiamento. Naquele gráfico à esquerda, por tipo de financiamento. A linha azul é o FIES, com a série histórica de 2009 até 2017. A linha laranja é o ProUni, também com a mesma série histórica. O ProUni com 609 mil estudantes em 2017, o FIES com 1 milhão e 70 mil estudantes. Nós temos também outros tipos de financiamento naquela barra cinza, como o SEBAS, o Profies ou até financiamentos próprios, financiamentos municipais, financiamentos estaduais que estão naquela linha cinza que tem crescido já desde 2015. Vejam que, quando a gente olha para aquilo que tem com o governo federal, o governo federal é hoje o maior financiador de educação do Brasil, mesmo dentro da rede privada. porque nós temos o FIES, temos o ProUni, que trabalha com financiamento barra bolsa, ou seja, algum tipo de suporte para o estudante e também uma grande parte daquela linha cinza também é proveniente do Ministério da Educação. Do lado direito, nós temos um percentual de matrículas na rede federal com algum tipo privada, mas em nível federal, rede privada que tem. o percentual, então, vejam, de 46% dos alunos da rede privada tem algum tipo de bolsa ou financiamento no ensino superior. Quase metade daqueles 75% que a gente viu no slide anterior. A distribuição da matrícula na rede privada por tipo de financiamento ou bolsa, embaixo, é o FIES, o ProUni e o Outros, é outra forma apenas em percentual de encarar o slide da esquerda. uma pergunta do perfil da educação presencial e à distância que é sempre um ponto que surge discussão e é um ponto importante de ser mostrado para a sociedade brasileira, que nos cursos de graduação por modalidade de ensino. Então, no azul, nós temos a educação presencial. São 78%, aqui estamos falando de rede privada, pública, todo mundo junto, 78,8% educação presencial e educação à distância que representam 21%, 1 milhão 756 mil jovens hoje tendo educação à distância. Então, nós temos aqui, de novo, no total de estudantes atendidos no Brasil, tem sido aumentado o número de vagas de forma geral. sobre os graus acadêmicos, aqui é importante olhar, novamente, a gente já comentou, mas, de forma geral, o espaço importante no ensino superior de pessoas fazendo licenciatura, a cor rosa representa ali a licenciatura, são 1 milhão 589 mil pessoas fazendo algum tipo de licenciatura. Educação tecnológica, o grau acadêmico tecnológico nós temos praticamente 1 milhão de pessoas cursando, de novo, são aqueles cursos de graduação, mas que tem dois ou três anos, dependendo da área de atuação. E nós temos, logicamente, 68% no bacharelado, que são 5,662 milhões jovens. E aí, a gente quer comentar um pouquinho sobre os cursos de licenciatura, que são tão importantes para o Brasil, não poderíamos deixar de comentar especialmente o impacto que o ensino superior tem e deve ter sobre a educação básica, formando os futuros professores do Brasil. E isso é muito importante entender e observar com um pouco mais de carinho. Primeiro, aqui, aquela comparação, a gente viu antes o número de estudantes à distância e presencial de forma geral das universidades, e aqui a gente traz esse número especificamente para as licenciaturas. 53% dos futuros professores estão sendo formados por educação presencial e 46,8%, ou seja, 743 mil em educação à distância, do total de 1 milhão e 589 mil, como podem ver à esquerda. E isso, lembrando, representa 19% de todos os alunos da educação superior na graduação do Brasil. E aí, os alunos matriculados em cursos de graduação, licenciatura, qual é o perfil dele? Primeiro, quando a gente olha para o sexo, é predominantemente um curso que tem a presença feminina. A sua maioria, a maioria desses estudantes está estudando em universidades, 66% dessas pessoas estão em universidades. 16% em centros universitários e apenas 14% em faculdades. Os institutos federais, apenas 13,5%. E 62% estão em instituições privadas, ou seja, daquele 1 milhão e meio, 62% deles estão em instituições privadas e 37,9% em instituições públicas. Aqui à direita, a gente tem essa distribuição na rede pública e na privada de educação presencial e à distância. As duas modalidades estão presentes nas duas áreas, tanto a privada quanto a pública, tem educação à distância e tem educação presencial em ambas, com relevância em seus percentuais. Mas aqui a gente queria trazer para vocês, na discussão de licenciatura, quais são os cursos de graduação em licenciatura com o maior número de matrícula. Então, aqui nós agrupamos os 15 maiores, que totalizam 96% de todas as matrículas, ou seja, daquele 1 milhão e meio de matrículas de licenciatura, 96% delas se concentram em 15 cursos. Mas 44% de todos os alunos que estão fazendo alguma licenciatura no Brasil estão fazendo pedagogia, que são 710 mil alunos, 855, ali na primeira linha circulado em vermelho é o número absoluto de alunos em pedagogia. Do lado direito nós temos ali o número absoluto também. Podemos ver, então, que pedagogia é o primeiro, educação física, licenciatura em educação física é o número de matrículas acumuladas de 896 mil, tendo matrículas agora 185 mil, formação de professor de matemática vem logo abaixo e o percentual ali do lado direito é o acumulado, tá, gente? O primeiro percentual é o que é o representativo do total. Então, 95 mil estudantes de licenciatura em matemática e eu queria que vocês pulassem em décima olhadinha lá no décimo primeiro que é física. 28 mil estudantes de física com 1,8% apenas das licenciaturas em física. Eu destaco isso porque é muito comum que quando você vai perguntar para os estados, eu fui secretário de Estado no Amazonas e temos muitos, poucos alunos concluindo os cursos e poucos entrando no curso, como se vê. Então, é um grande desafio para o Brasil que nós temos que atender. aqui nós temos apenas para mostrar isso com mais claridade, nós temos uma evolução dos indicadores da trajetória dos estudantes do ano de 2010. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. O INEP pela primeira vez pegou todos os alunos que estavam cursando em 2010 e seguiu o curso de pedagogia à esquerda e seguiu o CPF dele para saber o que aconteceu com cada um desses alunos em 2010, em 2011 até 2015. Então, isso é a primeira vez que nós temos para o Brasil e isso é um dado muito interessante feito pelo INEP. Então, primeiro, no azul, à esquerda, em 2010, nós tínhamos uma taxa de permanência dentro de 86%. A conclusão de 2,6%. Mas ele concluiu no primeiro ano? Não. O aluno estava estudando, veio transferido ou fez alguma coisa, ele concluiu eventualmente. Mas o principal é seguirmos o azul e o vermelho. O vermelho é a taxa de desistência. Observem que, então, o CPF de 2010 foi seguido em 2011. Daqueles 86%, já ficaram apenas 69%. E apenas 5,5% concluíram. E 25% desistiram. E, quando a gente vai olhando para 2014, 2015, daqueles lá que deveriam, a sua maioria, ter concluído em 2013, provavelmente, eles apenas em 2015 concluíram 50%. E ainda tem 7,7% estudando e 41% desistiu daqueles CPFs de 2010. Isso aqui é um indicativo importante do que pode estar acontecendo. O ingresso dentro de curso e a não permanência, a evasão. E aqui você tem uma série de questões que precisam ser discutidas com o Brasil de forma geral, porque nós estamos deixando de dar a formação ideal para os jovens, estamos desperdiçando, muitas vezes, recursos públicos que devem ser, temos que ter mais eficiência, enfim. E aqui é no curso de pedagogia. Quando olhamos para a formação de química, que é, certamente, uma das licenciaturas que nós temos uma grande necessidade, vejam que também fazendo a mesma coisa, os alunos de 2010 com o seu CPF chegam em 2015 com 55% de desistência. Apenas 28% desses alunos concluíram até 2015. E aqui, matemática, 55,8% desistiram do curso de licenciatura. no decorrer de 2010 a 2015 e a direita física. Por isso que eu pedi para vocês guardarem, daqueles 28 mil, se for uma série histórica permanecer com esse dado, olhem que aqui, somente os de 2010, 62% deles desistiram e não concluíram o curso. E aí você pega aquelas histórias que tem turmas na universidade de física formando 5, 4, 10, 8 alunos quando muito. Este é um grande desafio que o Brasil precisa discutir é a taxa de permanência. A gente vai falar de novo sobre isso mais à frente. Cursos tecnológicos. Para ter uma visão aqui que eu acho importante, essa é, certamente, uma área que nós podemos e devemos crescer no Brasil. a boa notícia primeiro é que os cursos tecnológicos voltaram a crescer. Nós aumentamos o número de estudantes de 2016 para 2017, chegando a quase um milhão de alunos e temos um potencial grande ainda de crescimento. Na distribuição do curso tecnológico, 83% é rede privada e 16% rede pública. E aqui, só para deixar muito claro, quando a gente está falando desse tecnológico, são cursos de graduação do ensino superior. Não é ensino técnico de ensino médio, não é cursos FIC, não é outras categorias que tem que são muito importantes. Aqui é curso ensino superior, graduação tecnológica. 16% apenas da rede pública e 83% da rede privada. Aqui à direita nós temos a comparação entre educação presencial e à distância por rede privada, municipal, estadual e federal. A distribuição de matrícula então dos cursos tecnológicos por grande área de curso, certo? Aqui não é o curso à esquerda, é a área, a grande área e depois a gente já vai mostrar alguns cursos, os cursos que têm o maior número de atendimento via cursos tecnológicos. Então vejam, primeiro, que a área da educação, isso que inclui as licenciaturas e tudo mais, tem 0,2% apenas de curso tecnológico. Agricultura e veterinária 1,6%, saúde e bem-estar 2,1% e aí a gente vai para o grande que é ciências sociais, negócios e direito, que tem hoje 57% dos cursos de graduação tecnológica. Aqui embaixo vejam a diferença que existem entre a rede pública e a rede privada, por exemplo, uma concentração muito grande na rede privada na área de ciências sociais, negócios e direito, muito menor do que é na rede pública em percentual dos seus próprios alunos. Na rede pública dá-se um destaque para o crescimento na área de engenharia, produção e construção em comparação à rede privada é maior hoje a oferta na rede pública em percentual e também ciências matemáticas e computação também é maior na rede pública a sua oferta. Aqui nós temos, aqui sim, os dez maiores cursos que são na área tecnológica por número de matrícula. Aqui sim são cursos, certo? Então, lá era a grande área de atuação e aqui é o curso. do lado azul a rede pública, no lado verde a rede privada, 163 mil na pública, 835 na privada. Na rede pública um grande destaque é que nós temos 26 mil alunos fazendo análise e desenvolvimento de sistemas como tecnólogo. Temos um grande número de vagas hoje em empreendedorismo e gestão de logística também. Já na rede privada os principais ou principal curso é um outro perfil que a gente não vê tão grande na rede pública que é o curso de gestão de pessoal e recursos humanos. Empreendedorismo também está em segundo lugar com 96 mil e logo após gestão de logística como é também na rede privada. A análise de sistemas que é o melhor na rede pública vem para a rede privada em quarto lugar em números absolutos de estudantes. A organização acadêmica e o tamanho da instituição então é algo também importante de se observar no Brasil. Comentei no início que nós temos 2.448 instituições sendo 199 universidades no Brasil 189 centros universitários e 2.020 faculdades 40 institutos federais e 7. A distribuição proporcional ali de alunos enfim já foi comentado em outro momento mas as universidades ocupam mais da metade do número de alunos hoje do ensino superior a distribuição percentual à direita do número de instituições versus as matrículas. Então vejam aqui a única coisa é que nós temos muitas instituições que são faculdades 2020 ali na direita mas eles têm poucas matrículas são 82% das instituições com apenas 25% das matrículas. Já as universidades são apenas 8% do número de instituições mas são 53% do número de matrículas isso traz bem o perfil das nossas instituições de ensino superior públicas e privadas. Uma pergunta interessante que foi feita é o perfil do estudante se ele vai estudar de dia ou de noite como é que está essa oferta isso é muito interessante. Nós temos aqui perfis bem diferenciados da rede privada para a rede pública o azul é o diurno o preto é o noturno então nós temos ali em cima uma série histórica de 2008 a 2017 vejam que o diurno cresceu entre 2008 e 2017 de 37% para 40% e o noturno diminuiu um pouco em percentual mas em relação a 2008 até 2017 em números absolutos temos mais alunos diminuiu um pouco de 2016 para 2017 embaixo nós temos o perfil da rede federal estadual municipal e da privada vejam que na rede federal e na rede estadual a grande maioria dos estudantes está estudando durante o dia apenas 30% na rede federal estuda à noite nas nossas universidades já na rede privada nós temos absolutamente o inverso quase 70% dos jovens estudam à noite e apenas 31% estudando durante o dia isso aqui claramente certamente tem a ver com condições necessidade de trabalho tem uma série de fatores que podem devem influenciar esta oferta do mercado privado especialmente para os estudantes que estão tendo condições de fazer à noite a municipal também persegue este perfil a demanda então a demanda e a oferta na hora da escolha do curso aqui nós temos os 10 maiores cursos de graduação em 2009 em cima e os 10 maiores em 2017 em cima estes cursos ali sozinhos representam 47% das matrículas embaixo em 2017 49% tem alguns cursos que estão sempre entre os que tem maior número de alunos mas a gente pode observar que em 2009 era administração com 710 mil e hoje a administração tem 682 mil ela cai um pouco de 2009 para 2017 já o direito aumentou de 651 mil para 879 mil sendo hoje o maior curso e nós temos pedagogia que tinha 513 mil em 2009 e saltou para 714 mil em 2017 aqui é matrícula tá gente não é ingresso é matrícula e aqui nós temos então os cursos hoje em 2019 que tem o maior número de alunos direito, pedagogia administração ciências contábeis engenharia civil o que é uma excelente notícia nós estamos crescendo a formação nessa área que não estava entre os cursos mais ocupados da época enfermagem também é importante psicologia formação de professores de educação física arquitetura que também aparece aqui com um número considerável e fisioterapia número de ingressos e concluídos em cursos de graduação pela OCDE este aqui para mim é um quadro dos mais interessantes e deve fazer um alerta para o Brasil considerando tudo aquilo que a gente viu dos dados do censo do ensino superior o INEP pegou os resultados do número de ingressos e concluintes dos cursos de graduação para cada 10 mil habitantes da OCDE esse dado foi divulgado recentemente também semana passada Education at Glance e nós colocamos na parte do meio os resultados do Brasil então do lado esquerdo nós temos os ingressantes para cada 10 mil habitantes coloca o mouse por favor ali onde eu for falando ciências sociais na OCDE em 2014 21,7 habitantes para cada 10 mil ingressaram no curso de ciências sociais na OCDE concluíram que ao lado direito na OCDE 23,2 em educação na OCDE é 5,1 o número de ingressantes a cada 10 mil habitantes concluíram 5,4 e assim por diante todas as áreas vocês podem ver no azul mais escuro o ingresso da OCDE é sempre muito semelhante com a saída ou seja com a conclusão os alunos entram fazem o percurso no tempo devido e concluem o seu curso de graduação no momento apropriado vamos dar uma olhadinha no Brasil numa série histórica de 2011 a 2017 vamos colocar lá em ciências sociais negócios direito aqui são áreas certo é área de atuação não é o curso então em 2011 para cada 10 mil habitantes entraram 50,3 em 2011 vejo que em 2011 concluíram 22 habitantes por 10 para cada 10 mil habitantes ou seja nós estamos e aí pode olhar a série histórica em 2017 nas ciências sociais 60 habitantes entraram e concluíram apenas 23 ou seja ou seja e aí você pode olhar também que nós temos uma ineficiência muito grande em todas as áreas ou seja mesmo jovem lembrando o quadro temos 8 milhões e 900 jovens de 18 a 24 anos que não estão na universidade e dos que entram grande parte não está concluindo nós não temos eficiência neste processo de novo aqui não é a rede pública é a rede educação superior do Brasil como um todo e isso é muito importante mas a gente está muito abaixo na eficiência em relação ao resto do mundo especialmente olhando a média da OCDE de 2014 que é um bom referencial que nós temos isso é um dado que nos preocupa e preocupa muito pode passar alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades superdotação na educação superior pode passar a gente trouxe esse recorte entendendo ser muito importante aqui nós temos a série histórica na evolução do número de matrículas em cursos de graduação desses alunos vejam que entre 2015 e 2016 nós tivemos uma queda de 37 para 35 mil estudantes e agora de 2016 para 2017 nós tivemos um crescimento muito considerado especialmente em virtude de um decreto que foi publicado ao final de 2016 que melhorou as condições para o acesso à matrícula desses jovens destas pessoas do lado direito a gente tem este número em números absolutos por tipo de atendimento deficiência física baixa visão deficiência auditiva cegueira surdez que são os principais então entendemos que essa é uma notícia importante que a modelagem demonstrou estar dando certo paridade de gênero na educação superior comentei brevemente lá no início com aqueles dados e agora a gente gostaria de mostrar aqui ingresso matrículas e os concluintes vejam que o ingresso feminino é de 55% da ocupação 57% nas matrículas e que concluem dessas que entram 61% os homens entram em menor quantidade 44% é lógico que tem a proporção hoje da população que também deve ser considerada nessa análise mas dos que entram menos estão concluindo ou seja as mulheres estão avançando mais que os homens no processo de formação o que é muito importante de novo é muito importante também que o Brasil discuta a desigualdade salarial entre homens mulheres depois mesmo ela tendo muitas vezes uma formação melhor eu acho que esse é um dos grandes desafios para o Brasil Taí você acompanhou ao vivo do Ministério da Educação em Brasília a divulgação do Censo da Educação Superior de 2017 segundo o Ministério da Educação hoje no Brasil são quase 2.500 instituições de ensino superior no país com mais de 35 mil cursos de graduação são mais de 10.700.000 vagas em cursos superior no Brasil olha o Ministro da Educação Rocieli Soares anunciou uma novidade para este ano a criação do Sisu Transferência que é aquele sistema de seleção unificada para vagas ociosas de cursos de graduação de instituições públicas de educação superior ele ressaltou também a importância de aliar o ensino superior com o ensino técnico que precisa ser aí modernizado precisa ser investido aqui no país e também disse que aumentou a média de anos de estudo da população tá aí um bom dado né bom outras informações sobre esse assunto você acompanha na nossa programação ou também nos nossos telejornais obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal . 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 Legenda Adriana Zanotto